PHZ apresenta Cobertura especial do show Cachaça, Torresmo e Viola Com Eduardo Costa Um oferecimento Pousada Vilagem da Serra Seu lugar certo na Serra do Cipó Pousada Guardiã da Canastra Conforto e Sossego na Serra da Canastra Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse, curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa nunca tá acompanhada Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim, sabe o que eu preciso Deixa outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Bebeu, meu? Chará é o show Me ganha o livro não, garotinho Mas se ela me ganhou a tempo Cachaceiro? Não sou nada Deixa comigo Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica, brinca, meu bem Eu sou só consumidor Diz aí Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica, brinca, meu bem